E aí Zeré Pai Zeré Pai Zeré Pai E ó Seguinte, não se abraça, hein, tá ligado, mano Vamos pra cima Pode tirar a máscara pra rimar, tá bom? Só eu que fico Trinta segundos, ok? Hoje não é bate-bol, tem trinta segundos Joguito Pra começar É só os índios mais pesados da tribo Que incendei Isso é batana Isso é batana São os índios mais pesados Dessa tribo que incendei Isso é batana Da aldeia Isso é batana da aldeia Mano, sempre que eu faço assim, mas com coração Porque cada putale que eu ponho em falta Sabe que é pra matar MC que é coxão Cê não é o JP, pode crer, mano Que eu faço a rima agora, e olha quem diria JP, cê tá mais parada da linha Cê tira JP, cê vira o JP Tio, na via que cê vai, que eu fio Te lavando cada rima que eu faço agora Cê fica pra baixo, tio, sabe que cê toma já Eu fiz colacho Eu te ensino agora que cê fica pra baixo Escuta mano, pensa no que responder Enquanto eu faço as rimas que agora é pra valer Que você fala mano que eu já tô rimando Mandando uma rima com essa cara, mandando cê se fuder E pode parar que eu vou até pensando Tô até meio travando, bom, conta sem rimar Mas aí, o que importa é que isso aqui é de coração Tempo que eu entro na batalha pra calar MC que ozão Ai 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 O mamãe disse pra vitor E aí JP, 30 segundos Direto de resposta Todo mundo na vibe, certo? Daquele jeitão Chuva de Pog nos comentários Chuma de Pog nos comentários Aham, ei Tipo assim ó Oh, 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 yeah Uh, uh Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Sempre que eu rumo, sempre que eu rimo deixo sem rumo Sabe por que no seu caixão agora vai ramo Cê falou que tá travando há muito tempo sem rimar Isso não é desculpa porque todos estamos então Calma, não é só você, a questão não é se só não Fale por si só, mas cê sabe que rimando agora Meu parceiro J. Peligeiro vai ensinar o seu B.O Cê falou com o J. Pia, isso faz poesia Por isso que agora cê morre igual calango Esse aqui é meu trampo, realmente, meu mano Sempre que o J. Pia, cê peida que nem frango Então cê tá ferrado, pode deixar meu barato de lado Sabe por que eu sou valioso, mané tipo urânio Porque cê pode falar que o J. Pia, mano Você é galinha, carpia, meu freestyle que é instantâneo Então eu faço isso na hora, você decora, meu mano Tá ligado, eu sei cuzão, eu sou tipo instantâneo Posso ser até vibrâneo, porque sempre que eu rimo Eu sinto essa vibração Ai, 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 que que é isso, meus amigos Primeiro round na casa E eu quero ver geral aí Participando da votação Vamos liberar um minuto Pra todo o pessoal do chat Fazer parte disso Vai aparecer do lado aí do chat de vocês Uma janelinha Onde você vai poder votar no Alva E no JP, ok? Então, mano Um minuto aí pra votação Fechou? E vamos chamar um dos jurados Pra dar o voto Ai a gente espera o voto da galera E se precisar Ai a gente chama outro jurado Tá ligado? Então o Magneto aqui Quem o Magneto acha que levou esse primeiro round? Fala comigo, Mag Tava mutado Tava mutado Meu voto é no JP Eu vou pedir o voto do Magneto Quer que explique ou só vota? Pô, irmão, se quiser explicar Então, mano Primeiro dar parabéns Para os dois MC Desenrolaram muito no flow Round lindo, tá ligado? Mas eu acho que o Jota Conseguiu superiorizar um pouco Em punch, tá ligado? Os dois equipes Que daram bem Em flow Mas em punch Acho que o Jota levou esse É isso Fechou 1x0 JP Segundo o Magneto E a plateia Rolou JP Ok? Então Terminou, começa 1x0 Jota Vai que vai Uh Yeah Equipazinho, ó Todo mundo, certo? Ei, ei, ei Muitos caras aí já Yeah Eternizando o sabotagem do sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eternizando o sabotagem do sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tipo assim, ó Vou te explicar uma parada Eu pego nesse dub Pra mim você é muito love Sabe, eu rimo com atitude O que eu faço é levada Você fica olhando Fica em choque Porque sabe que esse rap É minha virtude Porque você é tipo Alva Flex Mas você sabe que agora Você não tá no nível Porque no fim das contas Você é tipo um carro flex Eu vou te ensinar Independente do combustível Então você tá ferrando Nessa hora eu já te faço De fato isso é um fato Mano, você fica olhando Mano, rimando, você é quatro e tamo Rimando, agora eu tô mostrando Como é que faz o verso Eu digo vamo Você disse de galinha Mas sabe eu tô na linha Trazendo essa rima Que é sozinha Por isso eu sou verdadeiro No fim das contas, mano Eu percebi uma parada Na galinha Sua língua que tá mantida em cativeiro Porque eu sei que eu sou uma rima Mas você tá ligado Mas você tá ligado Meu parceiro é a pavoro E no final das contas Você tipo foi criado Até por essa batalha Me trombou É bateu Orra, alfa! Eeeeee, Maquimai menino alfa! Direito de resposta E você falou de vibrando Mas não tá perdendo Eu passo no bagulho Agora obter Sou vibrando Porque sou tipo uma pantera negra E sempre que eu rimo Você sabe que é o Wakanda fora Ver aí Que eu falo no bagulho Tipo assim Você falou Cadê ia queimar o combustível Essa aqui é a pista Tô tipo fazendo rap, mano Combustível meu é fogo nos racistas Truta Você lembra que eu pego Faço a rima Que põe em porta só pra te calar Você falou que a galinha Que minha língua tava presa Olhar te liga, mano Sabe só pra te explicar Hoje a minha língua Vai te fazer um tipo assim As rimas que eu faço agora É tipo no chicote, mano Sabe que você tá no terno Hoje o meu chicote É a minha língua Que te manda pro inferno Truta Como que eu faço assim As rimas que eu faço Eu atinho seu cerebelo Da hora mesmo que a minha língua Tá presa Que é tipo Medusa, mano Eu domino todo meu cabelo Ai, 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 ai Esse foi o segundo round Quebrado O bagulho ficou como? Pesado Quero ver o general participando aí Na telinha de vocês Vai aparecer o quadro Com o nome dos dois MCs Só pode escolher pra um só Uma vez Então decidam aí, ok? Eu vou chamar agora O meu mano Feijó Pra dar o papo aí Sobre a votação Fala comigo, Feijó Quem levou o segundo round Segundo você? Aí família Máximo respeito aí Na moral Os dois Estaram muito bem, mano O Alva Chegou no ataque Como um pá de bicho Mas O meu voto vai pro JP, mano Fechou, fechou JP Segundo Feijó Vamos esperar a galera Dar o veredito Aê E aê Plateia JP JP próxima fase Palmas aí pro Alva Galerinha do sítio Aê Tchau Salve Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti